Pela rua, nosso amor tava aguçado E a culpa é toda sua O bebê de bar em bar Já não se ouviu Quando eu sei lá Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é contar Vou viver com esse amor Fazor, fazor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é contar Vou viver Vou viver com esse amor Boa salva de palmas pra todos vocês Aô, meu patrão Estão vendo meu patrão limpo ali? Estou te enxergando É a cabeça do meu palmo ali Bate na calma da mão Aô, tem Não estou mais bagunça Não encontro a mão em casa Hoje queremos pela rua Nosso amor tava aguçado E a culpa é toda sua Vou beber de pai e pai Todo céu na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vamos ver pra cima aqui só Vou beber a minha vida Esquecer o que passou Só não quero recordar Vou beber com esse amor Vou beber a minha vida Esquecer o que passou Só não quero recordar Vou beber com esse amor Vou beber a minha vida Esquecer o que passou Só não quero recordar Vou beber com esse amor Vou beber a minha vida Esquecer o que passou Vou beber a minha vida 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 Vou beber a minha vida